Erasmo Carlos desabafa após internação por Covid. Não foi fácil. Gente, eu venci a Covid. Não foi mole não, foi difícil. Eu não consegui sozinho não. Consegui com a ajuda dos meus médicos, com a ajuda dos meus familiares, meus queridos familiares, meus amigos, meus colegas, com a ajuda da minha querida Fernanda, que traiu Covid comigo e estamos juntos curados. Viu? Das milhares de orações que eu recebi, pensamentos positivos, palavras carinhosas, que não dá nem para explicar. Eu fico muito feliz no fundo do coração. Muito obrigado a todos. Acho muito importante eu ter me vacinado duas vezes. E quando tiver a terceira vacinação, eu irei. Porque, ó, cabeça, irmão, viva o bom senso. Cantor falou da vacina e fez agradecimentos. Nesta terça-feira, Sete, Erasmo Carlos fez um desabafo pelo Twitter após ser internado por Covid e receber alta. Além disso, o cantor ainda falou sobre a vacina e fez um agradecimento para todos os que ajudaram nesse momento difícil. Por fim, ele comentou sobre a importância da imunização para a sua recuperação, se posicionando a favor. Fico feliz. Muito obrigado. Acho importante eu ter me vacinado duas vezes. Quando tiver a terceira vacinação, eu irei. Viva o bom senso. Concluiu. Pelos comentários, os internautas mandaram muitas mensagens positivas. Grande e tremendão. Tu merece, bicho. Muito bom saber que vais ficar mais um tempo conosco. Graças às decisões acertadas que tomaste. E ao nosso Criador, o Deus nosso. Escreveu um. Muita saúde, tremendão. Muita saúde para você e sua família. Se recupere. Que a gente quer te ouvir por muito tempo. Abraços. Escreveu mais um. Sim, estamos muito felizes por sua plena recuperação e de sua companheira. E sim, também. A vacina o salvou. Parabéns pela atitude de reforçar a importância da vacinação. Vibrou outro. Parabéns pela atitude de reforçar a importância da vacinação.